Música Por você que quinta sim Por sair da sua vida Mastemos anos, o rei dos potes Por você que esclareceu E disse que tá decidida Que não quer saber de mim Que arranjou um outro amor Ainda bem que me avisou Se você não me queria Porque todo mundo existia Você me tinha meus Pós, dirigo Mas sim, um dia A saudade A verdade Pode voltar Que eu me estarei A te esperar Mas sim, um dia A saudade A verdade Pode voltar Que eu me estarei A te esperar Ei, poñeco Segura essa moda assim Música Música Música